Olá galera, desculpem o atraso, no programa de hoje, Banda Pastel de Cabelo, tocando em mais uma edição da Stop na Legend Music Bar. Então fica ligado, nós estamos começando mais um Treda Rock Show. E aí, estamos aqui com a Banda Pastel de Cabelo, projeto cover de Ramones do meu amigo Caco. E aí Caco? Boa noite Topinho, Zer tá no Treda, a Tink Severo, a Dilson Araújo e Gui Velho. Por que Pastel de Cabelo? O maldito seja o Jô Soares. Tinha uma entrevista com o Jô Soares e aí ele tava falando sobre os apelidos que o sexo, o órgão, a vagina tem. Enfim, Pastel de Cabelo surgiu engraçado, mas eu comentei com os garotos e eu só comentei, não era pra ser o nome. Mas aí as pragas resolveram deixar esse nome, mas eu tô tentando mudar isso. Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Trudes do Tiero Qual o melhor disco do Ramones aí, cara, de cada um? Acho que todos são influências boas pra nós. Deve ter um especial. Rowan. Ramones. Primeiro. O Brain Drain é o meu favorito, o Samones. Ah, também o meu. Curto também. Vamos lá, vamos lá. Tem alguma pergunta específica, sempre tem uma surpresinha, né? Tu queira que eu faça pra algum membro aí. Ah, pro Adilson Araújo? Fica livre. Adilson é teu. Ô Adilson, tu lembra uma vez no Vitrolão, cara, que tu dormiu lá, né? Ah, lembro, cara. Foi uma noite bacana aquela, cara. Não tem como esquecer, né? Uma das noites mais frias daquele ano, aquele longínquo 2007. Foi frio até um certo ponto, né? Pra vocês, assim? É, vou dizer, pra mim tava aconchegante, tava quentinho, tava legal, tava agradável. Pra quem não sabe, o Caco e o Adilson, eles vieram dos Garbonas. O Gui também. O Gui e Garbonas também. O Gui não era daquela formação que tocou em 2007. Aquela formação daquela época, não. Valeu, galera. Fiquem espertos, porque essa semana vamos lançar dois programas. Um sai nessa madrugada e o outro lá por quinta-feira. Então, é isso aí. Até mais. Tchau! Oh, 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 oh